Bom dia, Presidente, Eric, Segundo Secretário, Enival dos Anjos, demais deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham aqui na casa, aqueles que nos acompanham através da TV Ales e as redes sociais. Hoje eu quero, mais uma vez, registrar a nossa alegria com a nomeação do Padre Edivaldo, como Dom Edivaldo, Bispo, que vai trabalhar lá no Piauí. Então, pedir a Deus que ele seja uma pessoa abençoada, seja um pastor, para conduzir as suas ovelhas com um cajado e que tenha a luz do Espírito Santo para desenvolver esse seu pastoreio. Ao mesmo tempo, gostaria também de registrar que ontem nós recebemos oficialmente a autorização do IFES para a reabertura das turmas da nossa Escola de Formação e Gestão Política. e hoje nós estaremos direcionando onde teremos as nossas próximas turmas. Mas gostaria de registrar também aqui hoje a presença da nossa equipe de trabalho que está no nosso gabinete fazendo treinamento. O deputado, sem os seus assessores, tem muita dificuldade para realizar o seu trabalho, para realizar qualquer tipo de projeto, para poder fazer realmente um mandato que possa responder às expectativas, principalmente de suas bases. E eu gostaria de registrar a presença dos nossos assessores nesse dia de treinamento, de capacitação, de encaminhamento, de avaliação de todos os arranjos produtivos, de todo o processo de formação, a função de cada um. Nós fazemos isso mensalmente, de três em três meses. Nós ficamos dois dias em aprofundamento e hoje é o dia em que essa equipe se reúne. gostaria de agradecer a cada um deles que saíram de suas casas e estão trabalhando no dia a dia para que esse projeto Interagir para Construir seja um projeto de benefício para a nossa sociedade, para o nosso Estado. E mais uma vez, pedir a Deus que os abençoe no exercício de sua função. Mas também, como o deputado Nunes já falou aqui, nós teremos amanhã um dia de manifestações. Nós sabemos que esse desmonte da Previdência vai prejudicar principalmente agricultores e agricultoras. uma proposta desumana de elevar a idade da mulher agricultora para 65 anos e do trabalhador rural também para 65 anos, exigindo dos trabalhadores uma cobrança mensal e aumentando também o tempo de prática dentro da agricultura de comprovação. Então, amanhã será um dia em que os agricultores e agricultoras vão dizer nós não estamos a favor disso. Imagina uma senhora que mora lá na roça, que tem um trabalho de sol a sol nesse calor, às vezes tendo que carregar peso desde a sua juventude, tendo que esperar até os 65 anos para ter um pouco de conforto, pelo menos ter um recurso, pelo menos para comprar o remédio, pelo menos para comprar os seus remédios, para não sofrerem tanto. Então, os agricultores e agricultoras, eles precisam realmente se manifestar, porque se esperar lá de Brasília, Brasília não vai nem se preocupar com o sofrimento dos nossos agricultores, que são responsáveis para colocar comida na mesa de todos os brasileiros. Já é sabido que 70% ou pouco mais dos alimentos que estão na mesa de todo mundo vêm das mãos calejadas, de rostos suados, de pessoas sofridas que estão lá no campo, trabalhando, que conquistaram a duras penas os seus direitos, e que agora, dentro de um passo de mágica, de uma pessoa que não tem nenhuma sensibilidade e nenhuma responsabilidade social, e que se aposentou os 55 anos, poder desmontar tudo isso e prejudicar os nossos agricultores e nossas agricultoras. Então, mais uma vez, queremos lembrar a todos os capixabas desta manifestação e parabenizar a FETAIS, principalmente, que está organizando e o sindicato. Um bom dia a todos.